Olá amigos e amigas do querido município de Lagamar. É uma alegria anunciar mais um resultado da ação parlamentar do nosso mandato. A destinação de R$ 422.785,00, sendo R$ 300.000,00 para a compra de um veículo para o transporte eletivo de pacientes, especialmente aqueles que fazem a hemodiálise, e mais R$ 122.785,00 para a compra de um trator com implementos agrícolas para apoiar a agricultura familiar. Esse trator, os recursos estão destinados na EMATER. Atendendo aí um pedido e na parceria com o prefeito Zico, com o presidente de Solidariedade, amigo Ronildo, e também com o amigo vereador Silas. Contem com o nosso trabalho, com a nossa parceria e vamos juntos!